Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo. E esse vídeo de hoje é um vídeo de curiosidades. Que o Handspider, o girador de mão, já é sucesso em todo o mundo e aqui no Brasil também, todo mundo já sabe. Mas você sabe de onde surgiu essa moda e como ela foi criada? Então vamos a essa curiosidade, vamos descobrir a origem desse brinquedo giratório que está fazendo a cabeça de grandes e pequenos em todo o mundo. O Fidespiner, o Fideshandspiner ou Handspiner, é o nome do brinquedinho que está fazendo a cabeça da galera por aí afora. E o significado desses nomes são bem interessantes, porque Fidespiner significa girar. A palavra Fidespiner, separada, ela significaria inquietação. E junto com a palavra Spiner, ela se torna girar. Já a palavra Handspiner, em inglês, significa girador de mão. Então, vamos definir esse brinquedo como um Handspiner, porque é o que mais parece com a função dele. Ele realmente é um girador de mão. O brinquedo foi criado para que viesse aliviar os sintomas de pessoas que têm dificuldade para se concentrar ou inquietas, como aquelas que têm o tedar, autismo ou ansiedade. Agindo como um mecanismo de liberação de energia nervosa ou estresse. Mas não há comprovações científicas desse efeito e hoje é utilizado como um brinquedo de entretenimento para todas as idades. Mas como surgiu o Handspiner? O primeiro Handspiner pode ter sido criado pela engenheira norte-americana Catherine Hutton, em 1993. Portadora de uma doença auto-imune chamada Niastide Graves, uma doença que causa fraqueza muscular. Ela não tinha condições de brincar com a sua filha e começou a jogar coisas em conjunto com jornal e fita, em um esforço para entretê-la. O brinquedo logo ganhou moderada popularidade quando ela começou a produção de pequena escala em sua própria casa e vendeu uma invenção em feira de artes da Flórida. O sucesso foi tão grande que em 1993 ela requeriu a patente do Spiny Toy, brinquedo giratório em português. Mas por falta de pagamento de taxas, acabou perdendo a patente em 2005. Com isso, muitos outros requerimentos de patentes de produtos similares surgiram. E hoje em dia é difícil dizer quem é o verdadeiro responsável pelo fenômeno. O fenômeno mundial agora também no Brasil. Mesmo sendo fabricado e vendido desde 2005, o boom se deu somente no Natal de 2016 nos Estados Unidos e na Europa. No início desse ano de 2017, o Handspiner chegou com força total em nosso país aqui no Brasil. Fazendo muito sucesso entre crianças e jovens, os Spiners são encontrados nas mais variadas formas e materiais. Muitos youtubers, por exemplo, estão aí divulgando o brinquedinho em seus vídeos com várias maneiras de brincar com ele, fazendo manobras e coisas desse tipo. Cada dia que passa, mais surgem modelos diferentes aí do Handspiner, desse brinquedinho giratório. Mas os mais comuns de serem encontrados são em quatro cores. São feitos em enrolamento de aço de alta qualidade para durabilidade máxima. O produto é muito silencioso, muito fácil de transportar, pequeno, simples, discreto e muito divertido. Com tecnologia de montagem industrial a laser, materiais de resina, muito fácil de usar. Agora que você já sabe tudo sobre ele, basta você se divertir, mostrando para a galera a sua habilidade com esse brinquedinho novo e boa sorte. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e também deixe o seu comentário que é muito importante. Te aguardo nos próximos vídeos. Beijo, beijo e tchau!